Volta com informações, gente, nós estamos falando aí a semana toda, infelizmente, sobre os incêndios na região pantaneira e voltamos a falar sobre esse assunto porque o combate às chamas continua por toda a região. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul resgatou um ninho de tuiuiu ameaçado pelo fogo e quem traz mais informações pra gente é o Chicão de Barros, meu amigo. Muito bom dia, esse nosso bioma maravilhoso, infelizmente, sendo consumido pelas chamas, né? É isso mesmo, Jaclyn, um bom dia pra você e pra todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de ontem pra resgatar um ninho de tuiuiu que estava ameaçado pelo fogo numa região próxima ao rio Paraguai, a cerca de 7 quilômetros aqui de Corumbá, utilizando uma embarcação e água do rio, os militares do Corpo de Bombeiros estabeleceram uma linha de mangueira com uma motobomba pra combater as chamas, realizar o rescaldo e proteger a área e a árvore onde o ninho se encontrava. A ação foi crucial pra preservar o ninho da ave que é símbolo do Pantanal E além do resgate do tuiuiu, brigadistas do prévio fogo realizaram uma infiltração na região da Baía do Castelo pra controlar focos de incêndio e um helicóptero foi utilizado pra fazer o resfriamento das margens do rio Paraguai. Na região do Areião, os focos de incêndio foram controlados, impedindo que as chamas passassem pra margem sul da estrada Parque Pantanal. E em Porto Murtinho, os combates continuam pra conter um incêndio que já dura 4 dias. Vale lembrar que a mudança na direção dos ventos aumenta a dificuldade de extinção das chamas. E por último, Jacqueline, um reforço do governo federal deve chegar nos próximos dias a Corumbá. 3 aeronaves e 50 brigadistas do IBAMA, 60 militares da Força Nacional e 10 caminhonetes equipadas com equipamentos pra ajudar no combate ao incêndio florestal que já dura quase 90 dias. Eu volto ao estúdio com você. Tá certo, Chicão, muito obrigada pelas informações. A gente tem que ter aí a consciência, né, de tomar muito cuidado. Você tá ali a caminho de Corumbá, toda essa região pantaneira, Miranda, Kidauana. Evite jogar pituca de cigarro na estrada. Só isso já pode alastrar por toda a região por conta desse tempo seco. Aí tem os ventos que ajudam aí a propagar as chamas. Isso é muito complicado.